Então, Alta, vamos lá para mais um Road Talk. Então, no último, o comentário vencedor e com mais likes, com mais respostas, esse comentário foi do Tiago Moreira e ele pergunta, o que é que é melhor, chip ou uma repro? Ora, eu estou a entender como um chip pré-feito ou uma reprogramação como deve ser. Eu vou-vos deixar a minha opinião e lembro que é a minha opinião. Eu não sou muito a favor daqueles chips dos 20 cv, dos 30 cv, isto dá 40 cv. Primeiro, não me acredito muito nisso. E segundo, vou-vos dar o meu exemplo, o meu Toledo, 110 cv, que é este que está aqui onde eu estou a fazer o vídeo, eu quando o medi, ele marcou 120 cv, 100% original. Ou seja, se após esse chip dos 20 cv, ele tivesse 130, o chip não era de 20 cv, ele tinha-me dado 10 cv. Estão a entender onde é que eu estou a querer chegar? E outra coisa, cada carro é um carro, descarregar o chip deste carro para outro carro, poderá não ficar da mesma maneira que este ficou. E assim sucessivamente devemos, na minha opinião, devemos. É assim, vou fazer uma reprogramação, ponho o carro no banco de potência, mete-se, vê-se quanto é que o carro dá, o que é que ele faz, binário, cavalos. Faz-se a tal reprogramação, testa-se novamente, a pessoa vai testar o carro na rua, porque uma coisa é testar o carro no rolo, outra coisa é testar o carro na rua, volta, dá o feedback, correiro, gosto do carro, está feito, não mexe mais. Ou então, pá, não gosto, eu gostava mais de um toque aqui, de um toque ali, menos baixas, mais altas, estou a sentir a embreagem vibrar em baixa rotação, preciso menos binário aqui e mais binário lá em cima. Ajustar depois o chip à sua maneira. Não, um chip padrão que dá para todos. Esta é a minha opinião. Poderá ser mais barato chegar a uma casa, descarregar um chip e ir embora? Muitas delas nem medem o carro, ou seja, eles dizem que dão 30 cavalos e vocês papam os 30 cavalos e dizem, ah, eu tenho um chip de 30 cavalos e na volta tem lá 10 ou 15. Muitas das vezes já tem um para lá, só débito de gasol e o carro faz uma fumarada que não se pode, e pá, eu não acho boa opção. Para mim, eu preferia, como eu estou a dizer, ir a uma casa, pagar um pouco mais, paga-se mais, logicamente, mas o trabalho de qualidade tem que ser pago. Mete-se o carro antes, depois mete-se tudo. Existem essas casas dos chips e têm muita clientela, porque é que eles chegarem, fazerem e irem embora. Eu não estou a dizer que eles fazem um mau trabalho ou um bom trabalho. Eu estou a dizer que, para o meu ver, para a minha opinião, eu prefiro uma coisa mais bem feita do que uma coisa mais barata e mais rápida e com os cavalos que em princípio irá dar. Eu gosto de uma folha a comprovar, com o antes, com o depois e saber realmente o que é que está ali e que foi feito realmente à minha maneira. Eu no meu carro, foi feita a primeira reprogramação, eu fui andar, achei o carro com umas baixas muito fortes, voltei, o rapaz tirou potência em baixas, deu um bocadinho mais de potência sem altos e o carro ficou à minha maneira. Ficou a gastar pouco, ficou a andar melhor e ficou, lá está, à minha maneira. Nada de chips já feito, nem de outras pessoas. Então pessoal, foi esta a minha opinião em relação aos chips ou reprogramação. Espero que tenham-vos tirado essa dúvida. Já sabem, o comentário com mais likes neste vídeo e mais vezes comentado, esse comentário, em resposta a esse comentário, vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. Fiquem bem, já sabem, comentem, partilhem, subscrevam, que a gente tenta trazer sempre temas novos e coisas novas, respostas e tal, temas porreiros. Está pessoal, fiquem bem? GÁS!